Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Receitas e Sabores. Para você que está chegando agora, eu sou a Rosi Pereira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já quero convidar você que ainda não se inscreveu, para você se inscrever no nosso canal. Comenta, compartilha e deixe o seu like para nos ajudar. E que esse Natal seja cheio de paz, alegria, cheio de amor, muita prosperidade na sua vida, na sua casa. E não podemos esquecer que o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus Cristo. É isso mesmo, pessoal. Então vamos comemorar o nascimento de Jesus Cristo, vamos estar presente, né? Vamos estar presente ao nosso Senhor, vamos agradecer a Ele por mais esse ano que Ele nos deu, né? Por tudo que Ele proporcionou na nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa família. E vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para nós nesse momento tão maravilhoso, não é mesmo? Que você tenha uma mesa farta, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Que você tenha um bom emprego, que você tenha a mesa cheia. E que você também consiga olhar para o próximo, né? Ajuda o seu próximo. Ama o seu próximo como você ama a ti mesmo. E eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada a todos que têm passado esse ano aqui comigo, né? E que Jesus venha multiplicar na sua vida muitas bênçãos. Um grande beijo a todos vocês, muita gratidão. Fica todo mundo com Deus e até a próxima. Fica todo mundo com Deus e até a próxima. Fica todo mundo com Deus e até a próxima.